Ministro Arnei Filho, bem-vindo a Pedreira Três Dela do Vale. O que o senhor espera desse encontro que vai acontecer daqui a pouco? Olha, eu acho muito importante. Primeiro, a mobilização da sociedade, que é importante. Segundo, a discussão a respeito dos nossos rios, recursos hídricos. Muito importante. Eu acho que nós temos que ter uma relação diferente agora com os nossos cursos d'água, porque o aquecimento climático já é uma realidade global e a gente tem sentido a maior seca do Nordeste. Hoje o Cerrado está fazendo em Brasília racionamento de água e a gente precisa cuidar agora dos nossos rios, das nossas nascentes. E é justamente dentro disso que nós viemos discutir hoje aqui e o Ministério também vai lançar o que é da competência do Ministério. Agora ainda, no mês que vem, a revitalização do Rio Parnaíba. O que é importante dizer é o seguinte, nossa área de competência são os rios nacionais, são as bacias nacionais. Mearim, Itapecuru, Pindaré, Munim, são rios e bacias regionais, locais. Então a competência é do Estado, mas mesmo assim nós estamos fazendo parcerias e estamos aqui justamente para discutir soluções que possam melhorar as condições das águas e, portanto, as condições de vida do povo daqui da região. Muito obrigado, Vinícius. Tira logo aqui o nosso logo aqui, bora.